Permaneça até o término do vídeo para acompanhar todos os detalhes. Antes disso, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agradecemos, pessoal. Estamos iniciando mais um vídeo para o canal. Corinthians e Fluminense empataram em um jogo muito disputado, repleto de polêmicas na arbitragem. Tanto é que Fernando Diniz expressou muitas queixas durante a coletiva. Confira os acontecimentos. Hoje foi uma partida brilhante do Fluminense. O jogo todo, principalmente o segundo tempo. O segundo tempo foi muito lindo. Quem esteve aqui no Maracanã pode acompanhar um jogo, o adjetivo correto é esse. Brilhante ou espetacular. Manchado muito pela arbitragem. Eu, sinceramente, não consigo entender. Se alguém tiver uma explicação, vocês me ajudem, por favor. Antes de vir aqui no campo, parecia tudo muito já claro para a gente. Tanto é que todo mundo reclamou muito. Principalmente no lance do Marlon. O do Samuel estava longe. Mas no lance do Marlon é inconcebível marcar um pênalti como aquele. Inconcebível. Não dá para a gente entender como é que a pessoa consegue marcar um pênalti com tanta clareza. Numa disputa, o jogador saindo da área. Outro jogador vem e encosta. Então, se encostar na área, é pênalti. Então, ficou uma coisa muito estranha. No mínimo, muito estranha. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado nesse campeonato. A pontuação também tem muito a ver com a arbitragem nesse campeonato fluência. Há quanto o Grêmio, a gente teve um pênalti no Nino não marcado. No final do jogo, pisão. Hoje, o juiz, ele deu um pênalti totalmente inexistente. Mas totalmente inexistente. Se aquilo for pênalti, não tem condição. E depois do lance do Samuel, é o lance que todo o VAR chama. É para expulsar o jogador, porque pisa. Eu não acho que tem que expulsar por causa do lance daquele. Já falei outras vezes aqui, que acontece com a gente, que eu não acho que é lance para expulsão. Mas o Fábio chega atrasado e pisa no tornozeiro do Samuel. O Samuel torce o tornozeiro. Está com o tornozeiro inchado. E o VAR não chama. Fora isso, quando eu tinha 13 minutos do segundo tempo, já tinha parado de 5 minutos ou 6 minutos já. O jogo parado, ele dá 8 minutos, mas já aparece muito. Aí ele deu um monte de cartão amarelo. Vários cartões amarelos, duas expulsões. Mas nenhuma, ele não se insinuou nenhuma vez acelerar o jogo para o Corinthians para ter jogo. Porque para quem paga, para quem assiste, não é um problema geral do futebol. E a gente fica assim, enxugando gelo. Então, eu do Grêmio, o jogo do Vasco, que a gente estava um jogo super disputado, teve uma falta, que o juiz falou em cima do cano, que o juiz mandou acelerar, o cano saiu mancando do jogo e o VAR não chamou. Até, o juiz pode até ter errado, não viu. Mas o VAR não chama. Então, cortou, vocês lembram disso, cortou o tornozeiro do cano e torceu ao mesmo tempo. E não chamou. Então, assim, são muitos erros que aconteceram com o Fluminense. Tem muitos ainda para trás. Muitos erros para trás. Esse foi o mesmo árbitro que apitou em Cuiabá. Dois lances seguidos do Martinelli. Ele expulsou com uma super facilidade. Hoje a gente teve mais dois jogadores expulsos. Isso não tem controle do jogo. Então, é um juiz assim que ele, pô, então ele apitou mal o jogo, mas apitou mal só para um time. O critério dele era apitar mal só desfavorecendo o Fluminense. A gente não quer arbitrar de favorecer o Fluminense. A gente não quer jogar em Bragança e ser favorecido em nada agora. A gente quer que pare com isso. Tem que ter um basta. E o CNM, que eu nunca sei o nome dele aqui, tem que tomar por agredência, porque não dá. Em relação ao Fluminense, não dá mais. Teve muitos jogos. Eu sei que outros times também já reclamaram. Mas teve muito jogo do Fluminense, mas muitos jogos. Esse critério, então, de cera que os times fazem, o Corinthians fez o que quis hoje. Ele não chamou nem a atenção de ninguém para acelerar o jogo. Todo mundo caiu no chão. Todo mundo saiu se arrastando para a substituição. O Cássio parou o jogo várias vezes. Os caras caem, levantam. Cai, aí a maca não entra. Ele fica lá conversando. Então, não dá. Então, ele penitencia quem quer jogar o jogo de futebol. Cássio e Mano Menezes também abordaram o jogo. Confia, ai. Você, Cássio, recebe essas críticas, questionamentos, de internet, de parte da torcida. Como está o Henrique que está recebendo isso? Primeiro que eu me brindo muito. Sou um cara que me brindo, me cobro. Sou dedicado. Tem gente que fica procurando. Já passou a fase. Eu já tenho 36 anos. Fica procurando o que as pessoas falam da gente na internet. Cada um tem uma maneira de ver as coisas. E não estou falando isso porque estou desenhando de alguém. Todo mundo tem o direito de ter sua opinião. Mas eu sou um cara muito focado em ajudar o Corinthians. Então, não fico procurando matéria. O que estão falando de mim. Tento focar no meu trabalho. Tento fazer o meu melhor. Jogamos no Corinthians. Esse time de massa, time de torcida. Quando as coisas não vão bem, todo mundo sabe como funciona. Quando vai bem, a gente sabe como funciona também. Então, é um momento que a gente oscilou. É um momento que a gente está na parte de baixo da tabela. Tem décimo terceiro. Tem que apontar as próximas vezes. Mas o mais importante. Quando a torcida do Corinthians, no decorrer do jogo. E aonde ela vai, ela está sempre nos apoiando. Hoje veio novamente usar por boas. A gente que não conseguiu. O Fluminense foi muito bem no segundo tempo. Assim como a gente aproveitou as oportunidades do primeiro tempo. O Fluminense foi forte. Já deu um sistema de jogo muito implementado. Jogar. Há dois, três anos. O Mano começou há 20 dias. Se tem 20 dias no clube. É uma maneira diferente. Acho que conseguiu mostrar coisas boas no primeiro tempo. Segundo, a gente não conseguiu pela intensidade e a qualidade da equipe adversária. Às vezes também a gente tem que ter o respeito pelo adversário também. A gente tentou se defender. Tentou evitar de tomar o gol. Mas chegou uma hora que a gente não conseguiu. Mas creio que esse ponto é válido. E é trabalhar para na próxima partida buscar mais três pontos. Penso que, considerando tabela, você tem que pontuar. Talvez se a gente saísse de São Paulo e você me fizesse essa pergunta antes, nós talvez iríamos considerar o empate um bom resultado. Como estivemos com 3x1 no placar, você fica com aquele gostinho de ter cedido uma vantagem que no futebol as equipes já mais estruturadas, mais maduras, não costumam ceder. Como é o Corinthians que eu pretendo que seja. Mas existem momentos na temporada, existem momentos de rendimento, existem momentos de confiança. Acho que a gente está começando a recuperar essa condição. Neto também reagiu ao momento em que Felipe Melo é expulso e chamando o árbitro de safado. O Neto falou de novo, isso é um absurdo. Tem cartão vermelho distribuído lá no campo do jogo, hein, Luana? Mais um papelão do senhor Felipe Melo, né? Safado, safado. Chamou o juiz de safado. Ele já tinha falado que estava roubado lá atrás, né? Já fez vários sinais o Felipe Melo, agora recebeu o cartão ao segundo amarelo e o cartão vermelho foi para cima. Olha lá. E o Diniz cantando também. Diniz, vai tomando o cu, filho da puta, olha lá. Vai tomando o seu cu, filho da puta. Aí ele falando para o árbitro. Tempo fechando no gramado do estádio do Maracanã. Mais aí, manda lá, Luana. E teve cartão amarelo para o Lima.